Meu Deus, será que aquele maluco voltou de novo só pra me dar um beijinho? Vou ter que mandar internar, né? Seu João? O que o senhor tá fazendo aqui? Posso entrar? Pode? Eu não sou um fantasma. Eu não sei passar entre as pessoas. Entra. Eu ainda tô meio zonzo no hospital. Senta, seu João. Com vontade. Obrigado. O senhor não sabia que eu tava morando aqui, não é? Eu sabia sim, eles me contaram. Me contaram também que você foi me visitar várias vezes. É, eu... Eu fui ver o senhor porque, afinal de contas, o senhor desmaiou na minha frente, passou mal comigo. E eu que levei o senhor até o hospital. E também porque eu deixei um cheque calção pra pagar as despesas. Assim que eu abri os olhos, a primeira pessoa que eu me lembrei foi de você. E eu fiquei ansioso pra estar diante de você como um pai diante de uma filha. Olha, seu João... O dia que o senhor teve o derrame foi o dia que eu soube... Enfim, que eu soube que o senhor e a minha mãe... É, eu não imagino como deve ter ficado sua cabeça. Mas acredite, Clara, eu não sabia de nada durante esses anos todos. Mas o que é que você ia me dizer naquele momento? Eu ia dizer pro senhor... Sim? Eu ia dizer que o senhor não é meu pai. Que meu pai se chama Raul. Que o fato do senhor ter tido um caso com a minha mãe e eu ter nascido desse caso não muda em nada pra mim. Olha, Clara, eu sou homem experiente. Eu já vivi muitos anos. E eu sei que alguma coisa mudou em você por saber que sou seu pai. Assim como alguma coisa mudou em mim também. O senhor acha que eu vou esquecer tudo o que o senhor fez? A pessoa que o senhor sempre foi? Era isso que o senhor estava esperando, seu João? Que de repente eu apagasse tudo e começasse a gostar do senhor? Não. Mas eu esperava que você tivesse alguma curiosidade em mim. Que você buscasse descobrir as semelhanças que existem entre nós. E que quando descobrisse essas semelhanças, um carinho pudesse nascer em você por mim. Um carinho de filha pelo pai. Olha, seu João, eu... Minha filha, quando é que você vai me chamar de pai? Eu não sei. Ou melhor, eu sei sim. Nunca. Ei, abre para ver o teu irmão, você dormiu. Você está perto demais, Lipe. O que é isso, Amelinha? Ah, Edu, ele está perto demais. Ele pode contaminar o menino. Ó, vem cá. Coloca isso aqui, vai. Vem cá, eu te ajudo. Vem cá. Bota. Pronto. Agora você pode falar o que você quiser. Chega a pé. Que frescura, hein, Amelinha? Pai, eu posso segurar ele um pouquinho? Não. Pode. Pode, claro que pode, meu filho. Pode segurar o seu irmão, sim. Não, não, não. Mas ele tem que desinfetar a mão. Vem cá. Estica a mãozinha para mim. Estrega uma na outra. Isso. Mais? É, cuidado. Isso. Que exagero, Amelinha. O Felipe lavou as mãos antes de entrar no quarto. Não, pode ter ficado alguma sujeirinha, né, Edu? Faz uma coisa. Coloca isso aqui, vai. Coloca isso aqui. Toma. Bota, Lipe. Isso, bota isso que aí você pode pegar do seu irmão no colo. Toma. Agora que ninguém laxou eu. Tá vendo também? Pra que tanta frescura, Amelinha? Ah, Edu, depois ninguém pode reclamar que eu não fui uma mãe zelosa, né? Não, zelosa não, neurótica, você quer dizer, né? Que isso? Pra que tudo isso? Luva, máscara? Edu, o nosso filho precisa de cuidados especiais, né? Você esqueceu que ele tem síndrome de Down? Não, não esqueci não, Amelinha. Eu só não acho que o tipo de cuidado especial que o nosso filho precisa é proibir que as pessoas carregarem no colo, manifestem seu afeto. Pelo contrário, né? Edu, eu sou mãe. Eu sei o que é melhor pro meu filho. Instinto maternal, você sabe o que é isso? Tá, mas ouve um pouquinho o meu instinto paternal, sabe? De um pai que tem experiência com um filho de nove anos de idade. Você não vai cuidar do teu filho isolando ele do mundo, não. Ele não vai se quebrar, se sujar, porque o irmão ou alguém segurou ele no colo, Amelinha. Eu acho que o que a gente tem que providenciar é um bom pediatra que nos oriente, sabe? Nos tipos de exames preventivos que a gente vai ter que fazer pra uma criança com síndrome de Down. Fora isso, Amelinha, não precisa de tanta frescura, né? Edu, você vai ficar com a gente ou não vai? Por que você tá perguntando isso? Porque eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo que você me abandonasse depois daquela briga que a gente teve. Você saiu correndo feito um louco, sumiu e me deixou no momento que eu mais precisei de você. Olha, não pensa você que eu esqueci o que você me aprontou, não, viu? Você foi mau caráter, leviando e egoísta. Eu sou a mãe do seu filho. E esse seu filho aqui só nasceu graças a um peão ignorante que só sabe fazer parto de vaca. Eu sou a mãe do seu filho.